Taveceiros de fé, não corta a corda do sírio de Nazaré Taveceiros de fé, não corta a corda do sírio de Nazaré Taveceiros de fé, não corta a corda do sírio de Nazaré Taveceiros de fé, não corta a corda do sírio de Nazaré Taveceiros de fé, não corta a corda do sírio de Nazaré Taveceiros de fé, não corta a corda do sírio de Nazaré Bom, bom, bom